Diz assim o comediante Afonso Padilha, brother do meu convidado. A comédia ama os fracos, oprimidos, feios e perdedores. Tá aí o Tiago Ventura que não me deixa ver com ti. Que amigão, hein? Esse é meu amigo, mano. Que figura. Eu tenho 13 anos de comédia e eu tenho exatos 13 anos que eu conheço o Afonso. A comédia é a arte do cara que tá lascado? Total. O perdedor faz comédia, pô. O perdedor faz comédia. O desesperado, entendeu? Geralmente quem começa, ele tá se protegendo. Geralmente quem começa, ele se sente muito mal e a ponto de... Cara, se você quer rir da minha desgraça, então é isso que eu tenho pra te entregar, tá ligado? E nem estamos falando de classe social, porque o cara que não consegue namorar, o outro, o Woody Allen, o desajeitado, o Jerry Lewis, o Buster Keaton, o Chaplin, é tudo isso, né? Você pode ir desde o Jerry Lewis ao Richard Pryor, você pode ir até o David Chapelle ou você pode ir desde o Thiago Ventura, que tá fazendo há nenhum tempo, que 10 anos de comédia não é nada pra você estudar. Todos, todos partem da mesma premissa. Nós somos perdedores, mano. Por isso que é tão maneiro hoje eu admitir. Mano, não, tô rico sim. Claro. Consigo comprar casa pra minha irmã, pra minha irmã, pro meu irmão, fazer as coisas todas. Você tá rico e bonito, eu tenho que acrescentar. Tá lindo. Muito obrigado, cara. Desse início do stand-up, dessa onda de stand-up enorme e importante que tem no Brasil, eu me lembro que os caras às vezes ficavam assim um, dois anos, três anos com o mesmo texto. É. Essa molecada agora é um por semana publica no YouTube. Exato. Vocês deixaram os véios agora correndo mais atrás do prejuízo? Ai, que pergunta boa. Como eu queria falar disso. Que legal, Marcelo Taz. Muito obrigado. Eu acho que a gente incentivou o corre. Ah. Na época que só tinha mato, tem que valorizar quem tinha as foice. A gente chegou de mato baixo. Sim. Depois que migraram pra televisão, é natural eles não ter tanto tempo pro stand-up. E a gente só conseguiu ter a possibilidade de fazer porque eles fizeram. Sim. Eu nem sabia que eu podia. Vamos começar por aí. Tá ligado? Então, tipo assim... Você não podia falar aquelas coisas. É. Porque eu não achei que era engraçado, mano. É. Ponto. É. Quer saber a verdade? É essa. É.